Começa agora o programa de Lúcia Rocha. A prefeita Carlinhos sempre quis. É normal nas campanhas eleitorais apresentar os candidatos logo nos primeiros programas da TV. Bom dia, criadinha. Você mora no meu coração. Você mora no meu também. Mas no caso de Lúcia Rocha, nem precisa. É uma candidata que todo mundo conhece. Isso é muito importante pra nós. E Lúcia conhece a gente. Gente, portanto, nesse programa, a gente vai falar da gente. Gente que acorda cedo pra receber e montar os produtos da feira. Gente que não consegue... Um medicamento que você tem direito e você não tá conseguindo pegar. Gente que não tem asfalto na rua. Que não consegue marcar exame. Ou fita algo mesmo que eu achava que seria um exame que deveria ser rápido, né? Vem sair com o ano. Gente que não tem água em casa. Gente que sonha e acredita. Gente que Lúcia conhece e que sabe que pode contar com Lúcia. Afinal de contas... Se Lúcia não resolver, ninguém vai resolver. Eu agora quero ser prefeita dessa terra abençoada por Deus. Que eu conheço cada canto e tenho amor imenso. Vamos fazer a cidade que a gente sempre quis. Andando pelas ruas, ouvindo vocês, para resolver os problemas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.